Estamos a partir de agora falando aqui no CQ7 Negócios Imobiliários, no canal 4, sobre o feirão da Caixa, sobre as parcerias, o sistema construtivo todo. Está aí a Caixa Federal, o Sinduscom, as imobiliárias, construtoras, incorporadoras, trazendo o que tem de melhor do mercado imobiliário para esse evento e durante o ano, para você da comunidade ter opções em todos os bairros, para todos os níveis, para você comprar o seu sonho, o seu imóvel, realmente investir em uma coisa que é sua. E esse é o trabalho que hoje o setor imobiliário está fazendo. Fernando está aqui conosco, diretor da Prolar Imóveis, trazendo um pouquinho desses produtos. Falando em produto para a comunidade, o que a Prolar trouxe para o nosso grande evento imobiliário? Nós trouxemos alguns empreendimentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então nós temos empreendimentos a partir de R$ 83 mil, são apartamentos semi-novos. E nós temos dentro do Minha Casa Minha Vida até R$ 145 mil apartamentos também, várias localizações dentro da cidade. E além destes imóveis padrão Minha Casa Minha Vida, que nós temos opções bem interessantes na planta, e alguns já em adiantado construção, nós temos também uma parceria que a gente fez com a K2, no empreendimento Punta Barete, que é um prédio que fica ali na Conselheiro Dantas, quase na esquina com a Irmazago, pertinho do posto ali. É um empreendimento muito bom, a partir de R$ 249 mil. Que tipo de imóvel é esse? Quantos apartamentos? São apartamentos, né? Nós temos apartamentos de dois dormitórios, privativos a partir de 75 metros quadrados. Temos também de três dormitórios, com suíte, com duas vagas de garagem. É um empreendimento muito bem localizado, com um valor bem interessante. Uma qualidade muito boa também de construção. A K2 é uma construtora que tem uma qualidade muito boa. E a gente está, na verdade, fazendo um lançamento desse empreendimento aqui, juntamente com essa incorporadora, tem uma das nossas parceiras. A K2 é de onde? A K2 é aqui mesmo, de Caxias mesmo, é do Estevam, né? É daqui mesmo. Também tem algumas construções no litoral de Santa Catarina. Eles também trabalham lá. Mas, fundamentalmente, aqui em Caxias, né? E eles estão lançando agora esse novo... Nós já temos alguns outros empreendimentos deles. E agora estamos lançando esse aqui no Barra Sagrado da Família, que é um empreendimento excelente. Na prática, a gente está falando aqui... Eu estava te ouvindo falar agora, Fernando. A Prolar está com uma história muito grande já no mercado, mostrando que investe nas três unidades que tem na Júlio, Lourdes e São Pelegrino, e lá na Perimetral, para todos os segmentos. Desde o Minha Casa Minha Vida, até Alto Padrão, área empresarial também. Quer dizer, a gente tem hoje uma gama de produtos. Do que o mercado necessitar, dá uma conversadinha com a Prolar, pega os corretores profissionais, pega a credibilidade e a história que a Prolar tem aqui e vai fazer o seu negócio. E chega com proposta, né? Chega lá, senta que a gente vai discutir. Exatamente. A gente é muito flexível e nós também temos várias parcerias que nos possibilitam negociações muito interessantes. E agora, nesse momento, nós, inclusive, estamos buscando outras alternativas de financiamento que não apenas a Caixa. A Caixa é ótima, sem dúvida nenhuma, tem ainda as melhores taxas, especialmente dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas como a própria Caixa está priorizando esse segmento, para os outros segmentos, inclusive para os imóveis usados e imóveis acima, fora do padrão Minha Casa Minha Vida, a gente também está buscando outras parcerias para viabilizar para o nosso cliente a melhor negociação. Então, nós temos várias opções e temos também muitas opções de negociação possíveis, dependendo da necessidade e das possibilidades do cliente. A mensagem que a Prolar coloca no mercado, aqui no Canal 4, é o seguinte. Quero um produto Minha Casa Minha Vida em vários locais aqui, em vários bairros da comunidade, nós temos. Se quiser um apartamento de um, dois, três, quarto, com suíte, sem estrutura, central, bairro, terreno, pavilhão, enfim, o que precisar hoje, sentar que alguma coisa de bom a gente pode oferecer para o mercado. Sem dúvida nenhuma, inclusive também estamos trazendo aqui para o Feirão da Caixa e vamos continuar nessa semana com uma parceria com a FISA, onde o cliente que comprar um dos empreendimentos participantes da promoção, compra o apartamento e já sai com o carro. Um up, nós fizemos uma parceria também com a Panambra, e quem comprar o apartamento da FISA com a Prolar, já sai com o carro na garagem. Qual é o empreendimento da FISA que você está negociando aí? Nós temos quatro empreendimentos da FISA, que nós estamos negociando, com diferentes faixas de valor. É interessante que as pessoas consultem, conversem com a gente, porque mesmo aqueles que não estão fazendo parte da promoção, a gente também está conseguindo condições diferenciadas para os nossos clientes. Então, é importante que o pessoal nos procure, converse com a gente. A gente procura sempre uma ótima negociação, e a FISA também é uma parceira importante que a gente tem. É uma incorporadora de grande qualidade, muito nome aqui em Caxias, agora está crescendo também, expandindo. Então, é importante que as pessoas nos procurem, e aí a gente verifica dentro dos empreendimentos que a gente tem, o que a gente consegue encaixar de acordo com a necessidade, com o perfil. Eu estava me lembrando agora, tem condomínio fechado, tem várias atividades, o padrão, o executivo, quer melhor, com uma estrutura, com segurança, e realmente ligar. Como é que eu entro em contato com a Prolar? No 3026-8999, a nossa agência matriz, em Lourdes, na Júlio, ou 3013-7777, a nossa agência da Perimetral, e 3022-8888, a nossa agência de São Peregrino, também na Júlio. Aí o Fernando, diretor da Prolar, presente a esse grande evento que é o Feirão da Caixa Sinduscom, aqui nos pavilhões da Festa Uva, aqui em 2015, trazendo o que tem de melhor do setor imobiliário. Quer adquirir o seu sonho? Quer conversar? Não quer errar? Fale com profissionais. Vá buscar informação, pegue um corretor de confiança, converse com os diretores, converse com o cliente que já comprou da Prolar, por exemplo, como é que é o atendimento e tudo, para você ter segurança de investir o seu dinheiro certo. É isso que a gente quer, que você compre, que negocie o terreno, o apartamento, uma sala comercial, enfim, uma cobertura, um apartamento de luxo, mas vá com gente séria, que tem credibilidade. Com gente de qualidade, se faz um setor imobiliário realmente mais qualificado. E aí